Tá, vamos lá. Vamos falar sobre Valentina. Valentina é uma menina de 12 anos que é uma das participantes do Masterchef das Crianças. Tá? Agora corta para uns rapazes que viram Valentino cozinhando e falaram as seguintes palavras. Sobre essa Valentina, se tiver consenso é pedofilia? Valentina, manda nude. Hashtag Valentina na playboy. Se ela quiser, não é pedofilia, é amor. Tanta criança no Masterchef que não sei a foto de qual eu olho primeiro quando for bater uma. Isso seria muito engraçado se não fosse desesperador de tão nojento e inadequado e inadmissível que isso foi. Mas aí o Think Olga criou a hashtag Primeiro Assédio que incentivava as pessoas a compartilharem seus primeiros assédios. Como já era de se esperar, alguns rapazes e uma maioria devastadora de mulheres compartilharam seus primeiros abusos. Muito corajosas aliás, parabéns para todas elas. Até que uma amiga minha compartilhou um assédio que ela tinha vivido já. Um não, vários. E aí esse assunto foi parar num grupo de WhatsApp que eu tenho com várias amigas minhas. E quando eu fui ver, 11 das 11 meninas que estavam no grupo tinham sofrido já algum tipo de assédio. Ou seja, 100%. Mas o mais surreal é que eu não sabia de nenhuma daquelas histórias. Elas são minhas amigas, a gente fica o dia inteiro falando sobre tudo que acontece com a gente. E ninguém relatou nenhuma daquelas histórias. Você ser assediada na rua não é uma novidade boa o bastante para você contar do seu grupo de amigas. Eu não sabia disso tudo porque já virou uma coisa tão corriqueira que não vale nem a pena mais reportar isso. Do tipo, ah hoje eu escovei os dentes, foi ótimo. Ah hoje um cara pediu para eu entrar no carro dele. Ah hoje um cara parou e mostrou o piru dele. Ah hoje eu tava no ponto de ônibus e eu me senti um pedacinho de bife. Ah hoje eu deixei de passar por uma rua escura porque eu achei que eu fosse ser assediada de alguma forma. Ah hoje eu decidi ir de calça para o trabalho porque ontem eu fui de vestido e aí um rapaz me olhou de um jeito estranho e eu fiquei com medo. Isso é parte do nosso dia a dia, você não fala mais isso. Isso faz parte do dia a dia de todas as meninas. Aliás eu não posso falar de todas as meninas porque eu não conheço todas as meninas no mundo. Mas isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com todas as minhas amigas, isso já aconteceu com a minha mãe, isso já aconteceu com as minhas 4 tias, isso já aconteceu com as minhas 10 primas e eu sei que isso vai acontecer também com a minha sobrinha de 2 anos e meio. E quando eu digo que isso aconteceu com todas as mulheres eu não quero dizer que todas elas foram estupradas. Porque as vezes a gente se confunde e acha que abuso sexual é só quando um sujeito enfia o peru dentro da sua xereca enquanto você pede pelo amor de Deus para ele parar com isso. Ou quando você está desacordada e você não tem nem como pedir para o sujeito parar com aquilo porque você não sabe que aquilo está acontecendo. Não é só assim que é abuso sexual, abuso pode ser também das seguintes maneiras. Quando você tem 13 anos e o ônibus está vazio e o trocador te mostra vídeos de animações pornô e passa a mão nos seus peitos. Ou quando você tem 9 anos e está pulando corda com as suas primas e irmã e o seu vizinho fica dentro de um carro tirando fotos de vocês e se masturbando. Quando você tem uns 7 anos e o pai da sua amiga vive te abraçando por trás e falando coisas na sua orelha. Ou quando você tem 13 anos e está indo para a escola e aí vai dar uma informação para um cara e ele pega a sua mão e coloca no pau dele. Quando você tem 7 anos e um cara no bairro se masturba atrás de um poste vendo você e suas vizinhas brincando. Ou quando um sujeito fala para você, quer ver uma mágica enquanto ele coloca a mão debaixo do seu vestido. Ou quando você está voltando da escola e um carro te fecha na rua e o indivíduo te oferece 300 reais para fuder seu bumbumzinho. Ou você tem 12 anos e está sozinha no carro com o padrinho da sua irmã e ele te pergunta se você quer que ele te ensine a beijar. Ou talvez quando você tem 10 anos e um velho corre as mãos pelo seu corpo e ele é amigo do seu pai. Às vezes também quando você tem 10 anos e vai na casa de uma prima levar um recado da sua mãe. E aí quando chega na porta da casa da prima, chega um colega e passa a mão na sua bunda e fala Você está muito gostosa agora que está crescendo. Ou quando você tem 7 anos e o irmão da sua amiga diz que vai te violentar e que o pau dele vai atravessar a sua garganta. Ou quando você sente a necessidade de esconder os seus seios crescendo com faixas por baixo da blusa para evitar olhares. Ou quando você tem 6 anos e o marido da sua vizinha te chama enquanto segura os órgãos sexuais para fora do short. Ou o professor de natação passa a mão em você quando te ensina a boiar. Ou quando você tem 8 anos e um desconhecido te aborda no parquinho da quadra para te levar na portaria do prédio e se masturbar em cima de você. Música 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 Os abusos que são sutis e que não são graves o bastante para você recorrer à polícia e denunciar um estupro são extremamente preocupantes também. Porque você se pergunta a pior pergunta que você poderia se perguntar que é será que isso é coisa da minha cabeça? Essa pergunta faz você guardar esse acontecimento nojento dentro de você porque foi tão surreal que você fala isso não aconteceu, isso não é real, isso foi uma invenção na minha cabeça. Esquece isso aqui, isso daqui ventei, ventei, maluquice minha. E você acha que é uma invenção da sua cabeça e que você entendeu errado, que na verdade ele estava te dando bom dia e não passando a mão nos seus mamilos. Geralmente não é coisa da sua cabeça, tá? Só para você saber. Geralmente o amigo do seu pai de fato passou a mão em você inteira na cozinha enquanto ninguém estava olhando. E o que fez ele se sentir a vontade o bastante para fazer isso foi a certeza de que você ia ficar quietinha, a certeza de que você não ia criar uma situação desconfortável para os seus pais. Porque fica chato, né, quando você acusa um sujeito super culto, esclarecido e bem sucedido de ter tocado em você sem a sua permissão. Até porque eles não iriam acreditar em você, não é mesmo? Porque não foi um desconhecido na rua, um velho tarado do bairro. Foi um sujeito que é amigo da sua família, né? Só que essa pessoa que te assedia sexualmente pode vir na forma de um tio, pode vir na forma de um primo, pode vir na forma de um irmão, pode vir na forma do seu pai, pode vir na forma de um homem que você admira enormemente, pode até vir na forma de uma mulher. E se eu estou falando isso aqui é porque aconteceu mais vezes do que queremos acreditar. Então provavelmente não é coisa da sua cabeça mesmo, por mais surreal que seja. E além de não se rebelar contra isso, você tem também que ficar lisonjeada e jogar as mãos pro céu e agradecer pela benção divina que é ser uma mulher desejada. Porque é a melhor benção que pode ter no mundo, não é mesmo? Muito melhor do que ser uma mulher sozinha, ficar pra titia, ser uma solteirona cheia de gatos, isso não é bom. O que é bom, e inclusive um privilégio, é um homem que você não quer que te toque te tocando e falando no seu ouvido que você é gostosinha. Porque independente da situação, é sempre bom saber que nós somos gostosinhas, não é mesmo? Ficamos todas muito lisonjeadas com a sua gentileza. Obrigada por me achar gostosa. É exatamente pra isso que eu usei um shortinho curto. Pra você me achar gostosa, pra você achar que as minhas pernas estão ao seu dispor. Porque é pra isso que elas servem, pra te estimular sexualmente. Elas não servem para eu caminhar e saltitar pelos parques. Elas servem pra você olhar pra elas e ficar hmmmm. Então, você, que tá achando muito engraçado isso tudo de mulheres relatando seus abusos e que acha que uma menina que você julga ser feia, gorda e peluda, como eu li em alguns comentários, não deve ter sido de fato assediada, porque nenhum assediador gostaria de ter aquela mulher. E que se ela foi assediada, ela deveria dar graças a Deus. Porque é a única forma que ela poderia arranjar de ter um homem. Não ache isso, tá? Não é bom achar isso. Ninguém merece ser abusada de nenhuma forma. Ninguém, tá? Ninguém. As pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, as pessoas que você queria ver morta, as pessoas que você acha que pedem pra ser estupradas, tá? E quanto a isso, todo o conceito de ser estuprada gira em torno da ideia de que você não pediu para aquilo acontecer. Se você pediu alguma coisa, foi pra aquilo parar de acontecer. Então, se você encontrar uma pessoa na rua que está pedindo para ter relações sexuais, essa pessoa vai fazer um amorzinho gostoso com alguém, tá? Se você pede pra transar com alguém, é consensual e é maravilhoso. Não é uma dor, não é um trauma, não é uma coisa horrível que você vai guardar pro resto da sua vida. Esse é um jeito que eu acho fácil de diferenciar um estupro de um sexo consensual. E pra você que foi violentada, assediada, abusada, de qualquer forma, é pra fazer um escarcel, um escândalo. Sair correndo, gritando no meio das ruas, igual uma enlouquecida. Porque silêncio nenhum vai te proteger de absolutamente nada. Tá bem? Então tá bem. Jout, 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 jout.